Olá, boa noite pra você. No Bande Entrevista de hoje, o nosso convidado é engenheiro civil, empresário e político. Foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado e atualmente, aos 62 anos, é senador da República, eleito com quase 4 milhões de votos. Ele defende a legalização dos jogos de azar, como bingos e cassinos no Brasil. Eu converso com Ângelo Coronel. Boa noite, senador. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bande Entrevista. Boa noite, Mariana. Boa noite, meus caros telespectadores da Bande Bahia. É um prazer voltar a estar me apresentando nesse programa que eu sei que é líder de audiência nesse horário, minha querida Mariana. Senador, a gente começa falando desse momento difícil que a gente vive no Brasil. São mais de 2 mil mortes por dia. Essa semana, o senhor perdeu um companheiro lá do Senado, um amigo, o senador Major Olímpio. Como é que está sendo essa semana para o senhor? E o senhor acha que o Congresso, ele pode pressionar mais o Executivo em relação à compra de vacinas e a vacinação em si? Olha, Mariana, meus caros telespectadores, ontem mesmo, no grupo dos 81 senadores, eu até me rebelei, pressionando que o Congresso agisse com mais eficácia, com mais celeridade, para forçarmos o Poder Executivo a adquirir vacinas em qualquer parte do mundo, que essas vacinas já tenham sido testadas, sem essa burocracia de vir a demorar dias e dias para que a Anvisa homologue essa entrada de vacina no Brasil, porque as vidas estão sendo ceifadas a cada dia e nós não podemos esperar mais nada. Ou o Congresso pressiona o Poder Executivo, que é um poder que está negando a ciência, é um presidente que não confia em vacinas, que não confia em distanciamento social, mas não é uma pessoa, por ser o mandatário maior da República de plantão, que vai querer também ir de encontro à grande massa da população brasileira, que clama urgentemente por uma vacina para cuidar da sua vida, normalmente, trabalhando no seu dia a dia, para levar o sustento para a sua casa. E do jeito que está, nós estamos numa situação delicada, Mariana. Se você fica em casa, com muita gente com um poder equilíbrio reduzido, não tem como trabalhar para levar o alimento para seus filhos. Imagine, se fica em casa, você fica fora de se contaminar, mas também ao mesmo tempo você fica sem ganhar o seu sustento para comer e alimentar a sua família. Imagine que situação estamos vivendo no Brasil atualmente. Exato, senador. E nós fomos ainda surpreendidos com a outra notícia essa semana do presidente Jair Bolsonaro. Ele acionou o STF pedindo que seja derrubado o decreto que permite que os estados peçam o fechamento das atividades. Segundo o governo federal, o presidente deseja apenas que o legislativo tem esse poder de mandar fechar as atividades, dessas medidas restritivas que nós vivemos atualmente. O que é que o senhor acha dessa atitude do presidente? Olha, Mariana, na verdade, nós temos que ter uma apoderação muito, muito abalizada. A ciência diz que o distanciamento social, ou seja, lockdown, evita a transmissão do vírus. Concordo, porque não sou eu que irei contestar a ciência, já que eu sou engenheiro, eu estudei engenharia, não estudei medicina, nem tampouco sou infectologista. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ponderar o seguinte. Se você fecha o comércio, o empresário não vai ter recurso para pagar a folha de pagamento no final do mês, porque senão ele vai ter que demitir. Se ele demite porque não tem dinheiro via suas vendas para bancar a folha, olha a outra situação. O demitido não vai ter dinheiro para comer, para comprar o sustento da sua família. Então, o que é que acontece? Nós temos que seguir uma métrica feita agora pelo Joe Biden nos Estados Unidos. Conseguiu recurso em abundância para as camadas sociais mais necessitadas. Conseguiu, com isso, fazer com que tenha-se programas para sustentar as empresas nesse período de pandemia, porque senão a roda não gira. Se você fecha o comércio, eu repito, você não tem como vender. Se você não tem como vender, você não tem como honrar os tributos de folha. E também o demitido, se não ganha, não tem como comer. Então, nós temos que usar o poder do Poder Executivo, o poder do Congresso Nacional, para instituirmos ações de imediato. Não podemos mais ficar no discurso político. A politicagem de quem é contra e quem é a favor, de quem nega a ciência e de quem não nega a ciência. Precisamos ter ações efetivas para que a gente consiga trazer o imunizante para que a economia volte a girar normalmente, que os empregos voltem a ser oferecidos normalmente e que as pessoas não padeçam necessidade com suas famílias. Senador, nós estamos passando agora por mais uma troca de ministro da Saúde. Eu quero saber o que o senhor achou da nomeação de Marcelo Queiroga para o cargo e se o senhor acredita que ele também reze pela mesma cartilha, como já disse essa semana, o ainda ministro Pazuello. Olha bem, o Queiroga até então não foi nomeado. Eu não sei se ele está fazendo algum estágio prévio para poder ser efetivado no cargo. Eu tenho até uma esperança por ele ser paraibano, ou seja, nordestino. Nós, nordestinos, temos uma sensibilidade mais aguçada que ele também não negue a ciência, já que ele é um médico, ele é um cardiologista. Senador, essa semana foi aprovado um projeto que destina recursos de fundos parados para o combate à Covid, fundos parados da saúde para o combate à Covid. O quanto isso vai ajudar? Olha, Mariana, meus caros telespectadores da Band, recursos não faltam. O Senado, juntamente com a Câmara, nós aprovamos a liberação do orçamento, que a gente chamou orçamento de guerra, para que o governo pudesse ter a liberdade de gastar o que for necessário para o combate à Covid. Existem vários fundos que têm recursos represados e que o governo pode usar. O Congresso está aliado do povo brasileiro na questão de liberação de recursos. O que falta agora é a força de vontade, é o presidente com a sua equipe deixar de negar a ciência e partir para ações realmente que venham a combater o Covid. Porque, como eu disse, e repito em todas as minhas falas no Brasil e afora, a única solução para combatermos o Covid é imunizante, ou seja, comprar vacina. Nós temos parceiros comerciais, que no qual a gente tem praticamente, somos os primeiros colocados em venda, no caso da China, do minério de ferro, da época da soja também para a China, a cachaça para a Alemanha, os Estados Unidos, outro parceiro comercial. Então, nós temos que chegar para os nossos parceiros comerciais e falar, o Brasil pede clemência, o Brasil quer vacina. Se o governo brasileiro for humilde, juntamente com os seus embaixadores, com os seus representantes, com o seu ministro em relações exteriores, vestir a sandália da humildade, nós teremos vacina aqui de imediato, Mariana. O que falta é força de vontade de curar, de sanear essa crise, por quê? Por qual está passando o povo brasileiro. E o senhor acha que é isso que está faltando também para uma possível parceria aí com os Estados Unidos? O presidente americano, Joe Biden, já se mostrou aberto e disposto a apoiar, inclusive, com doação de vacinas. O que é que o senhor acha que isso pode acontecer? O que é que está faltando? O que está faltando é o governo brasileiro deixar o orgulho de lado, ser humilde e pedir a mão amiga dos americanos para salvar o povo brasileiro. O governo americano tem 100 milhões de doses de vacinas no seu estoque, que pode muito bem ceder uma parte, pelo menos aí 50 milhões de doses, para que a gente possa imunizar aquelas pessoas que vivem na faixa de maior risco. Isso que precisa fazer, Mariana, é humildade. Não adianta roubo, não adianta arrogância, não adianta pedantismo. O que nós precisamos nesse momento, repito, é calçar a sandália da humildade e partir para os países parceiros em busca da solução para o combate ao Covid no Brasil. Senador, agora que a gente vê, quando tem vacina, a gente acaba vendo também cenas inacreditáveis, como essas fraudes, seringas vazias, a famosa vacina de vento, como tem sido chamada aqui no Brasil. Essa semana foi aprovado no Congresso um projeto que torna isso um crime, com punições. De que forma, na prática, isso vai funcionar? Olha, essa prática precisa de denúncia. É quase impossível que os poderes constituídos de polícia tenham condições de chegar a esses meliantes. Cabe a pessoa que for levar o seu velhinho para se vacinar, fotografar ou filmar, para que a gente tenha uma prova concreta e poder com isso acionar o Ministério Público, acionar a Polícia Federal ou as Polícias Civis e Militares do Brasil afora. Só dessa maneira. Como também eu fiz um projeto de lei, que é o 5555, obrigando as pessoas a se vacinarem. Sabe por quê, Mariana, e meus caros telespectadores? Porque a saúde pública, ela está acima da saúde individual. O que não pode a pessoa achar? Que a vacina não presta, que a vacina é balela, não se vacinar, ele contrair a doença e sair por aí disseminando o vírus. Então, a vacina sendo instituída pelo Ministério da Saúde, ela sendo obrigatória, os brasileiros são obrigados a se vacinar e levar também as pessoas que dependem deles a se vacinar. Porque tem muita gente desse Brasil que não confia em vacina, acha que o Covid é uma coisa passageira, que é uma gripezinha, como foi pregada pelo Presidente da República, e com isso, a cada dia a gente aumenta as pessoas contaminadas. Precisamos agir com esse poder de polícia para que a gente possa sair dessa crise que está realmente enceifando a vida de milhares de brasileiros. Senador, o Vice-Presidente da Câmara, Marcelo Ramos, ele defende que o Ministério da Saúde seja obrigado a apresentar um cronograma de vacinação e que seja punido caso descumpra. O que é que o senhor acha dessa proposta? Olha bem, a proposta de Marcelo Ramos, ela é excelente, mas se não tiver também a autorização e a negociação para trazer as vacinas do exterior para cá, ou trazer a matéria-prima para o Butantan e a Fiocruz produzir no Brasil, não vai adiantar nada, vai ser algo ineficaz. Nós temos que ter algo que seja concreto. Se tem a vacina, a gente pode pressionar para que o cronograma seja cumprido. Mas se não tem a vacina, é um cronograma que não vai adiantar. De quem ainda tem um cronograma? É, amanhã é quem tem 74 anos, depois de amanhã é quem tem 73. Mas se não tiver a vacina, não vai adiantar nada. Então, o primeiro passo é o governo brasileiro abrir as portas, abrir o seu coração e ir em busca das vacinas nos países que tem vacina já, não vou dizer sobrando, mas tem vacinas aí em condições de fornecer ao Brasil de imediato. Falando um pouco agora aqui da situação da Bahia, o governador Rui Costa já disse essa semana que chegamos a um estado de colapso no sistema de saúde. O que é que o senhor está achando da gestão da pandemia aqui no estado? Olha, a gestão do governador está eficiente. Mas também nós temos o outro lado. A partir do momento que você não trabalha, porque tem gente, Mariana e meus caros telespectadores, que trabalham o dia e quando chega no fim do dia, passa no mercadinho para comprar o cuscuz, para comprar o café, o feijão, o arroz, o pão, para os seus filhos se alimentarem à noite e no dia seguinte. Então, também, se esse pessoal não tiver uma ajuda do governo, quando eu digo do governo, é do governo como um todo, federal, estadual, municipal, não tem como esse pessoal parar de trabalhar. Tem gente que hoje em dia eu recebi um depoimento de uma pessoa, que aqui quando eu cheguei no aeroporto, ele foi claro, senador, eu quero atender o lockdown, eu quero atender a determinação do governo. Mas se eu não estiver aqui vendendo a minha tangerina, o meu empim, o meu iame, eu não tenho dinheiro para alimentar a minha família à noite e no dia seguinte. Então, como é que eu vou? Eu vou morrer de fome para cumprir a determinação do governo? Então, é esse que é o problema. Então, nós temos que dar condições às pessoas que vivem em condições famélicas, em condições de miserabilidade, ter recursos para comprar o seu sustento, pelo menos o mínimo necessário. Porque, se não, é um lockdown e as pessoas vão ver que a barriga está roncando, os seus filhos chorando, ele vai fazer o quê? Vai ficar preso em casa para cumprir a determinação? E a fome, como é que vai fazer? É uma equação muito difícil, né? Essa entre a vida, a saúde e a economia nesse momento. Essa semana, o governador do Estado, ele lançou linha de crédito para microempresários, o adiamento da cobrança do ICMS também para os varejistas, em questões práticas. E o que o senhor acha que pode ser feito mais além disso? Eu acho que o plano que o governo federal fez, que agora deve começar a partir do dia 1º de abril, até tarde, do novo coronavouch, o novo auxílio emergencial, os governos estaduais e municipais poderiam também, dentro das suas condições, de começar a cadastrar essas pessoas e também aumentar até esse valor. Porque o valor, Mariana, de R$ 175,00, que é o previsto pelo Pisa da República, vai ser difícil para você manter a sua família durante o mês. Então, precisa também da mão amiga do governo estadual, da mão amiga dos governos municipais, para que a gente consiga, pelo menos, nesse período crítico, amenizar a fome dessas pessoas, repito, que vivem em condições famélicas e que são muitos na Bahia que vivem em condições famélicas e que precisam, nesse momento, da mão amiga do Executivo Municipal, Estadual e Federal. Senador, uma das suas principais pautas é pela legalização dos jogos de azar no Brasil, cassinos, bingos, jogo do bicho e o seu principal argumento é o econômico, que seria a arrecadação. De quanto a gente está falando? Para vocês terem uma ideia, se legalizarmos os jogos no Brasil, vai injetar para os cofres do governo federal R$ 50 bilhões. Nós vamos gerar 700 mil empregos diretos e 600 mil empregos indiretos. Hoje, os jogos é uma realidade em quase todos os países do mundo. Para os senhores terem uma ideia, o G20, que são as 20 maiores economias do mundo, só tem Brasil, Arábia Saudita e um outro país, que me falha a memória, que não tem os jogos legalizados. No Mercosul, pela mesma forma, só o Brasil não tem os jogos legalizados. Quem é que pode ser contra, hoje, ao jogo do bicho que emprega? Já é uma questão cultural. Milhares de pessoas no Brasil, se a polícia coibir o jogo, vão ser mais desempregados. Então, por que não legalizar e arrecadar imposto para o Brasil? Vocês assistem a televisão hoje, quando tem um jogo, está lá, BetSport, Pokestat, tantos jogos eletrônicos, bancados livremente no Brasil, se o governo não receber um real. Tem bingos, caça-níqueis, que o governo também não recebe um real, e os jogos estão aí campeando livremente no Brasil. Além disso, nesse projeto que eu estou relatando, para a legalização de todas as modalidades de jogos no Brasil, inclui-se os cassinos em resorts. Imagine se nós implantarmos no Brasil, vamos falar de Bahia, um cassino na Bahia ou dois, vai gerar milhares de empregos, vai atrair um turista estrangeiro para visitar a nossa terra e deixar divisas aqui, deixar dinheiro aqui para os cofres do governo estadual e municipal. Então, nós não podemos mais conceber que os jogos não sejam legalizados no Brasil ainda este ano. precisamos disso urgente, que é fonte de receita. Será que só o Brasil está errado? E o que os outros países que bancam, que bancam, aliás, será que só o Brasil está certo e não regularizar os seus jogos? E os demais países do mundo estão errados? Claro que não! São economias pujantes do mundo que têm os jogos legalizados. Não podemos perder essa oportunidade de abrir mais. Repito, 700 mil empregos diretos, 600 mil indiretos e aproximadamente 1,5% do nosso PIB, que vai dar em torno de 50 bilhões de receita para os cofres do Estado brasileiro. Com isso, Mariana, meus caros telespectadores, o governo federal pode ampliar os programas sociais, pode ampliar o valor do Bolsa Família, pode incluir mais pessoas que vivem em miserabilidade no Brasil, no Bolsa Família, bancado por uma nova fonte de receita. Estamos jogando esse dinheiro pelo ralo, porque não vai coibir jogos. Não tem polícia civil, militar e federal que consiga proibir os jogos no Brasil. prende hoje, chega de noite, fecha um bunker, no outro dia abre e continua jogando. Então, por que a gente não legalizar seguir uma tendência mundial? Esperamos que algumas bancadas religiosas, alguns, que são contra a legalização, que abrem essa mente e vejam que Deus não quer que ninguém passe fome. E o dinheiro da arrecadação dos jogos do bicho pode amenizar a fome de muitos brasileiros. Agora, senador, a gente está falando de um sistema que é bem complexo, estabelecimentos físicos, empresas virtuais e que movimenta a quantia muito grande de dinheiro. Como é que fica a fiscalização disso? Hoje em dia, a Receita Federal tem mecanismos bastante eficientes. Os jogos que são bancados no Brasil, que eu tenho feito um estudo ao longo desse ano, do ano passado e desse início de ano, hoje, as pessoas que eu converso e já bancam jogos, querem sair da clandestinidade, eles querem se regularizar. Então, hoje, é tudo eletrônico. É só a Receita Federal desenvolver um software dentro do software dessas bancas de jogos e você vai ver qual é a receita. Então, não tem segredo. É somente parar, legalizar. Porque, por exemplo, loteria federal é um jogo. É um jogo que está legalizado. Quer dizer, o Brasil, o país, pode bancar o jogo. E o particular não pode bancar o jogo. Está errado. Então, nós temos que seguir a mesma linha da loteria esportiva, da loteria federal e também voltarmos a ter as loterias estaduais, como na Bahia tinha a Loteba. E agora, o Supremo Tribunal Federal liberou que também os estados possam voltar a bancar os seus jogos de loteria, como era no passado. Agora, senador, levando o assunto um pouquinho para o indivíduo, né? A gente sabe que os jogos de azar, para muitas pessoas, é um vício que tem consequências psicológicas, financeiras também. Como é que o senhor não se preocupa com isso, com o usuário, com as pessoas que vão jogar? Ora, olha, Mariana, a ludopatia realmente não deixa de ser um problema. Mas existe já também pesquisas que 1% só da população desses países que tem o jogo legalizado tem problemas com a sociedade. Nós temos que entender também que nós, brasileiros, temos algum vício. Tem gente que tem vício em Coca-Cola, tem gente que tem vício em sexo, tem gente que tem vício em futebol, tem gente que tem vício até em malhação. Então, o povo brasileiro já tem, já tem, já está acostumado. Agora, o que tem que? Que as políticas públicas têm que ser instituídas, as pessoas sejam esclarecidas, que o jogo vicia, como também qualquer outra modalidade de esporte pode vir a viciar. Claro, não existe tudo à perfeição. Sempre tem um QIzinho que precisa ser corrigido e precisa passar as instruções para o povo brasileiro. E, com certeza, o governo brasileiro saberá instruir, fazer campanhas publicitárias para que as pessoas não se viciem. E as que se viciarem, tem que ter tratamento. O senhor foi eleito presidente da CPI das fake news. A CPI está parada há um ano por causa da pandemia. Tem alguma previsão de retorno? Olha, nós estamos aí há praticamente quase um ano, como você falou, parado. Mas, logo após voltarmos a ter sessões presenciais no Congresso Nacional, a CPI terá ainda 204 dias para continuar as suas investigações, as suas oitivas, solicitando quebra de sigilo, bancário, fiscal, telefônico e telemático, para que a gente descubra, realmente, quem são os malfeitores pertinentes aos assuntos da CPI. Por exemplo, tem hoje sites, ou seja, canais no YouTube, de criminosos que pregam contra a vacina, contra a vacina do sarampo, contra a vacina da poliomielite. Ou seja, são criminosos que querem negar a ciência, achando que essas vacinas não curam. E, com isso, tem pessoas que não são tão esclarecidas, que deixam de levar os seus filhos para tomar uma vacina contra polio, contra sarampo, porque viu no YouTube que aquela vacina não cura. Então, esses criminosos, nós temos que puni-los dentro do rigor da lei. Inclusive, estamos até, projeto de minha autoria, mudando o Código Penal brasileiro, para que a gente aumente a pena, para que essas pessoas que pregam contra a vida sejam realmente condenadas e tenham uma pena maior. que é penazinha de cesta básica, penazinha de serviços em entidades filantrópicas, e sair para esse pessoal criminoso é igual a tirar uma chupeta da boca de uma criança. Senador, a comissão também foi criada para investigar a disseminação de fake news durante as eleições de 2018. E agora, com a chegada de aliados do presidente Jair Bolsonaro ao comando do Congresso, o senhor acredita que isso seja um obstáculo? Olha bem, a comissão nossa, ela é suprapartidária e também ela é mista, é senadores e deputados federais. Como não tivemos nenhuma sessão após a adesão do Centrão ao governo Bolsonaro, eu não posso falar para vocês aqui agora como será essa correlação de forças. Porque, por exemplo, tem partidos que o partido, a sigla, está na base do governo, mas tem parlamentares que não estão na base do governo, que distoam da sua direção partidária. Então, eu espero que quando estivermos nas novas sessões, que a gente mantenha o bloco majoritário, ou seja, aquele bloco que quer investigar, que utiliza de redes sociais criminosamente para difamar, cometer injúria em troca de voto. Isso que nós temos que coibir no Brasil. Não sei se teremos tempo de colocar alguma sanção para quem ganhou ou perdeu as eleições passadas utilizando desse expediente de fake news com calúnia campeando nas redes sociais. Mas esperamos que, pelo menos, nas próximas eleições, a gente já possa coibir esta prática e que tenhamos eleições limpas e que o eleitor vote com a sua consciência, não induzida por mentiras pregadas nas redes sociais. Senador Ângelo Coronel, muito obrigada pela sua participação aqui no Banco de Entrevista. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos nossos telespectadores da Band e a sua direção e sempre à disposição para qualquer esclarecimento ao povo baiano e ao povo brasileiro. Obrigado.